para o Rio Grande do Sul. Importante também, Giane, tem alguns ouvintes dizendo aqui, estamos sim isolados, não consigo fazer compra na Amazon, não consigo fazer no Mercado Livre, não consigo comprar coisas de sites porque dizem que não vão entregar no Rio Grande do Sul. Tem ouvinte também que vende nesses sites, que usa esses sites como marketplace e que não estão conseguindo vender seus produtos. E aí, Giane? Olha, eu também estou com dificuldade de comprar, viu, Andressa? A gente fez um contato com os grandes sites de comércio online, de e-commerce, para saber quais são os posicionamentos em relação a isso. O Mercado Livre chegou a restringir as vendas para regiões do Rio Grande do Sul e até fez esse bloqueio de vendedores gaúchos na plataforma. O centro de distribuição do Mercado Livre em Porto Alegre foi parcialmente alagado e o acesso a vários galpões também, onde ficam mercadorias armazenadas para entrega mais rápida. Motoristas também estavam com dificuldade de conseguir coletar os pacotes nos vendedores para poder levar. Então, segundo o Mercado Livre, neste momento, a operação de Porto Alegre está ainda bem afetada. A previsão é de que normalizasse até o final da semana, agora até o final, este final de semana. Vamos acompanhar. Quem fez compras antes da enchente e ainda não recebeu pode aguardar ou pedir o dinheiro de volta, tem essa possibilidade. Um outro ponto que quem vende no Mercado Livre vinha reclamando é de ter uma baixa na sua reputação na plataforma. Isso é bem impactante nesses marketplaces, que são essas plataformas onde as pessoas vendem, porque, por exemplo, se eu entro lá, consumidor, eu entro lá para comprar. Eu sei que não estou comprando do Mercado Livre, eu estou comprando de alguém que está vendendo pelo site. Então, eu olho a reputação para ver se ele está bem avaliado. Se está verdinho, se está amarelo, se está vermelho. E aí o pessoal não estava conseguindo entregar a mercadoria, estava tendo esse impacto na reputação. O Mercado Livre garantiu que vai fazer os ajustes, ajustes, está fazendo já os ajustes para que os vendedores do Rio Grande do Sul não sejam penalizados por isso, por atraso nas entregas. Vamos continuar acompanhando. Se seguir esse problema aí nos próximos dias, nos avisem e nós novamente vamos procurar a empresa. Amazon. Não é possível comprar em algumas cidades do Rio Grande do Sul da Amazon como Porto Alegre, mas é possível vender pela plataforma. O centro de distribuição da empresa está fechado por tempo indeterminado, é um centro de distribuição gigante em Nova Santa Rita, num parque logístico. Então, a empresa ela não está entregando o produto, ela não está vendendo na plataforma o produto que ela entrega. Mas as pessoas que garantirem a entrega e usarem a plataforma, aí podem fazê-lo. Então, se alguém entrar na Amazon e conseguir comprar alguma coisa, não é algo vendido e entregue pela Amazon. É de alguém, de um vendedor que está só usando o site. Shopee. Shopee voltou a operar no Rio Grande do Sul, mas ela tem vários centros logísticos espalhados. Alguns estão com problema de entrega. Então, ela está ampliando o prazo de entrega ou devolvendo o dinheiro para quem faz a solicitação. E os vendedores gaúchos estão autorizados para operar pela plataforma. E, inclusive, a Shopee criou uma página que destaca produtos que saem aqui do estado. Boa. E aí tem direito a cupom de desconto de R$15,00 para compra acima de R$100,00. O centro de distribuição deles maior fica em Gravataí. E ali eles estão operando parcialmente. O lugar não foi atingido, mas muitos funcionários que trabalham ali foram. Então, está com capacidade reduzida. E os correios, para fechar, os correios tiveram uma quebra forte. E 70% das entregas estavam atrasadas. Foram impedidas de ser feitas aqui no estado. Agora, a direção diz que está normalizando essa situação. E uma das alternativas será instalar pequenos armários nos locais onde tem dificuldade. E aí E aí